Eu tô bem porque tem o alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora, ele queima e faz resistir Eu tô bem porque tem o alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar